Esse é o Rio de Janeiro, a sua direita, o corcovado, a sua esquerda, o pão de açúcar. Oh, mas que linda recepção. Mas o que será aquele pessoal toda vindo em nossa direção? Aquilo ali, senhor? Não, 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 já sei. Aquilo ser o folclóide. Não, senhor. É o arrastado. Não, é o bicho, rapazinho. É, vou levar, 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 é, vou levar. Eu sou daqui do Rio, onde é lindo de morar E pra tu ficar por dentro, eu agora vou contar Aqui nunca falta luz e nunca acaba água E as ruas da cidade são todas asfaltadas A praia sempre limpa, lixo só no caminhão Eu nunca vi ninguém fumar na condução O ar é sempre puro e não tem poluição E eu nunca ouvi falar, é do mar do arrastão Oh, leleon Abrir o jornal é sempre uma felicidade Aumento de preço, nem de sacanagem Esse é um privilégio pra quem mora aqui no Rio De manhã bem cedinho, o trem tá sempre vazio E no banco é sempre fácil de pegar uma merréca E no INSS, eles te atendem bem depressa E com a situação, ninguém se atormenta Está tudo congelado, só o salário que aumenta Pobreza nessa city já é coisa do passado O homem já deu casa para todo favelado Saúde aqui no Rio está a nível mundial Nunca aconteceu greve em hospital Político daqui promete não enrola Não tem marajá e todo mundo vai pra escola E na cultura também, não podia tá melhor A gente fala inglês e conta até fora E pra falar do Rio, a gente vai mais fundo Esse negócio de sequestro é coisa de outro mundo Polícia aqui no Rio, cumpre sempre o seu dever Está sempre por perto para poder nos defender Mas se o gringo vem pro Rio, com peso nunca rala Tem sempre um garotinho pra levar a sua mala Idade maravilhosa, onde ladrão nunca existiu Só poderia ser Rio, só poderia ser Brasil Oh, li révelo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti